Com as constantes chuvas nos últimos dias, alguns transtornos surgiram pela cidade, como esta cratera que se formou na rua Santa Luzia, no bairro Liberdade 1. No local, está impossível trafegar. Uma máquina aí da... estava fazendo a limpeza dessa vala, né? Aí chegou na boca do bueiro, parece que limpou demais, né? E aí com a chuva forte e já a água que escorre aí, foi tudo de água abaixo, né? Levando as manilhas aí e criou essa cratera aí. Estamos na situação já há cerca de 20 dias, 21 dias por aí. E assim, a situação da rua está interditada. A gente espera que os órgãos que venham tomar uma providência, porque a gente se encontra hoje, a situação da rua está interditada e a gente precisa, né? No momento em que estávamos no local, alguns materiais começaram a chegar para que os reparos sejam feitos na rua. É, tem um perigo aí do... das pessoas caírem, né? Tem uns motoqueiros que descem meio correndo, né? E tudo é um risco, né? Está estreitinho ali para passar, né? E está feio, né? Mas parece que a prefeitura já vai tomar providência, né? A Secretaria de Obras, né? Em nota enviada pela prefeitura relacionada à Rua Santa Luzia, no bairro Liberdade 1, a mesma esclarece que equipes da Secretaria Municipal de Obras, CEMOB, já estão iniciando os serviços, que serão realizados em etapas. Nesta primeira, os técnicos da CEMOB transportam material que será utilizado em vários pontos da cidade. As obras serão executadas de acordo com o cronograma já pré-estabelecido pela Secretaria desde o início do ano. O andamento dependerá do cessar das chuvas. A CEMOB reitera o compromisso em trabalhar incansavelmente para oferecer bem-estar e mais qualidade de vida à população de Parauapebas.